Ô, Leone, muito bom dia, né? Obrigado pela apresentação, pela disponibilidade. Eu, como um bom analista, eu sempre falo isso, né? Para quem é analista sabe do que eu estou falando. Parabéns pelos resultados, né? Toda teleconferência o analista tem que falar isso, né? Então, eu também parabenizo a toda a equipe, né? Mas eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui, eu queria que você pudesse fazer um resumo um pouco do que foi realmente o quarto trimestre, o ano, mas assim, olhar um pouco mais para frente, para o ano de 2021, ou seja, a gente espera realmente essa tendência, a gente conversou aqui, não só com a CSU, mas outros investidores, analistas profissionais, sobre tudo o que está acontecendo no mercado financeiro, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Muita evolução, muita revolução, né? Então, assim, acho que até contextualizar onde que a Card System está e também se aproveitando realmente desse movimento, né? Mas falar um pouco, assim, do quarto trimestre, o que justificou esse desempenho forte e olhar também um pouco para 2021, ou seja, continua nessa mesma tendência, é isso que a gente deve esperar, enfim, falar um pouco das expectativas para esse ano, né? Legal, Marco, muito bom, boa pergunta. E, mais uma vez, a CSU, ela focou ao longo de... Na verdade, ela vem realizando investimentos desde 2018 em produtos tecnológicos, né? Eu estou falando aqui no mundo de pagamentos, por exemplo, cartão digital, cartão virtual, os wearables, que são os vestíveis que fazem pagamento, as wallets de pagamento, que são Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, ou seja, a CSU criou essa infraestrutura de tecnologia, se conectou nessas wallets e permitiu que esses novos dispositivos para o mundo cada vez mais digital beneficiassem nossos resultados, né? Então, não foi por conta da pandemia em si que a gente tem um desempenho super bom no quarto trimestre, né? Só o quarto tri, a gente também divulgou um EBITDA recorde de 35 milhões de reais. Isso foi fruto de investimentos que foram realizados ao longo dos anos de 2018, ao longo de 2019, e os resultados a gente está colhendo agora. Ou seja, a gente investiu em tecnologia, em produtos inovadores, em algo que beneficiasse os usuários de cartão, independente de ter o plástico ou não, mas outras formas de você efetuar o pagamento, e permitindo toda a infraestrutura, toda a tecnologia por trás desse meio de pagamento, que é processada nos nossos softwares, nos nossos hardwares aqui da CSU. Então, isso é fruto, Marco, de um investimento programado, consistente e feito ao longo de 2019 e 2018, tá? Então, é algo que a gente já esperava, e olhando um pouquinho mais à frente, a gente espera que isso continue. Ou seja, o bom desempenho, o desempenho recorde que a gente teve no ano de 2020, a gente só espera que seja crescente, que a gente tenha recordes ainda maiores nesse ano de 2021. Então, para a gente, a gente comemorou também o resultado, foi um resultado muito bom, muito positivo, num ambiente econômico bastante desafiador, e resultado do trabalho de cerca de 6 mil pessoas, né, que são todos os colaboradores da CSU, que permitiram que esse resultado viesse no ano com muitos desafios. Legenda Adriana Zanotto